Posso saber onde você está indo? Olha só, se você sair pra padaria, já sabe o que você tem que fazer, né? Ter os pão de queijo da Jolinha, ter os biscoitos do Joss, senão eles vão me matar. Você sabe muito bem, mas você me mata, eu dou um tapa no cada um, né? Então, faça isso pra mim, por favor, porque hoje eu não tô com vontade de bater em ninguém. Tchau, beijo. Olha que legal, você leu meus pensamentos, eu tô indo mesmo na padaria, eu já sei quando eu tenho que buscar os pão de queijo da Jolinha, os biscoitos do Joss e tudo mais. E como pode você virou gênia, você leu meus pensamentos e do meio... Ok, Bailey, é melhor você ir rápido, buscar meu pão de queijo. Nossa, pai, que menina doideu, hein? Oi, gente. Joss e Belca Chapa da Silva, sai desse chão agora. Menino maluco. Ai, ai, é cada coisa que me arrumam, que misericórdia. Meu Deus, cadê aquele garoto maluco? Cheguei, cambada. Sei que te sentiram minha falta. Bailey na área, babies. Bailey, cadê o meu pão de queijo? Entao, né? Ah, 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 ah. Qual é quem é queijo? Goronga, Flwhat! Noé, pega o arco gel agora! E você está no Jornal do Chilocamã? Recentemente, a Tio Ia... Mano, não se faz direito. A Tio Ia... A Tio Ia mandou mais uma vez Baby Werra Noa sendo cancelado do Twitter. Para aqueles que não estão sabendo de treta, vou explicar. Em recente live no Instagram, em um momento de sua live, Noa fez um comentário minimizando o Nial. Oran, integrante da ONI... Direct, eu nem conheço esse homem, mas tá bom. Que o R é maior que o Nial. Vocês podem pensar que sou a pessoa menos indicada a comentar sobre essa treta, porque acho que todos sabem que o Noa é meu integrante favorito. Mas, mesmo assim, eu também sou fã da ONI Direction. E acho que não tinha necessidade de nenhum... E acho que não tinha necessidade nenhuma de falar aquilo. Deve merecer o trabalho de uma artista. É muito triste. Imagina se fosse o Nial falando que o Noa é menor que o Bailey, ou que o Chris, que é Josh, ou qualquer outro membro. Mas, mesmo assim, estou triste pelo Noa, sabe? Sendo que ele cancelado no Twitter, não é passar o rodo. É só... Minha letra tá péssima esses dias. Só não acho que não precisa de tanto ódio e rancor. Saudades do fandom. E do Neonighted. Coitada. Tô triste mesmo, hein? A gente não usa nem a gente. Eu não sei o que é essa ONI Direction, hein? Mas, ok. Depois eu vou pesquisar. E vou ver o que que é. Ok. Bom, mas, gente, derrubemos sua programação normal aqui no Tia Louca Massa pra falar isso. Beijo, tchau. 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 Tchau.